Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao Senado Federal pela Paraíba. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Tamaú, portal de notícias Tamaú 247. E agora, conforme definido em sorteio, no início do segundo bloco, o candidato Nelson Júnior terá um minuto para comentar o tema escolhido aí pelos nossos internautas, o fim das coligações partidárias. Muito bem. Escolhido aí pelo portal Tamaú 247. Esse foi um questionamento muito inteligente, porque o quadro político que nós temos hoje, um dos fatos que mais contribui para ter esse quadro que nós temos aí, essa deterioração da política, é exatamente essa história das coligações partidárias e o tempo que cada partido leva de uma coligação para a outra. Então, quando você junta os partidos somando o tempo, faz com que as legendas menores acabam muitas vezes vendendo o seu tempo aos partidos maiores para se coligarem. Com isso, você tem verdadeiros donos de legenda no Brasil que enricam por dirigir determinadas siglas. Se o Brasil quiser realmente fazer política com seriedade, pode até manter a história das coligações entre os partidos. Mas, ao se coligar, o partido não deve levar o tempo que ele tem para somar com o tempo do outro. Isso é um equívoco, isso joga a política brasileira na lama. Eu defendo, sim, que nós façamos uma reforma política com seriedade, dando espaços iguais para todos os partidos na disputa eleitoral, com financiamento público de campanha. Dá tempo ainda para você, internauta, participar do nosso debate de hoje. E, novamente, os jornalistas voltam a fazer pergunta aos candidatos, observando as regras do primeiro bloco. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer logo o sorteio e convidar o jornalista Rubens Nóbrega, que fará a pergunta ao candidato Lucélio Cartacho. 30 segundos para a pergunta. Candidato, escolher para comentar ou escolher o candidato Nelson Júnior? Candidato, o senhor defende que o programa Bolsa Família se transforme em uma política de Estado? Muito bem. Agora o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Com certeza, Rubens. Acredito que o Bolsa Família, hoje, nenhum candidato, inclusive, que estão aí se colocando como candidato à presidência da República, tem tido divergências, vamos dizer assim, em relação a isso. No entanto, é importante que algo que faz parte hoje da sociedade paraibana brasileira, de uma forma geral, que vem dando certo, vem tirando as pessoas de condições de que não tinha segurança alimentar. E isso passa a ser algo importante, inclusive mexendo com a economia dos pequenos municípios, é importante que nós asseguramos que isso possa ser exatamente uma política continuada, uma política de Estado, que, independentemente de quem esteja à frente da presidência da República, esse programa deverá ser exatamente continuado. Para tanto, é importante que nós não tenhamos que as pessoas passem a vida inteira dependendo do Bolsa Família. Por isso, que pensando exatamente numa maior capacitação das pessoas, fazer com que aquelas pessoas possam ter o seu emprego, ter a busca do mercado de trabalho, é que pensamos nesse programa do qual chamamos de real em dobro, onde para cada real investido no Bolsa Família, teremos também um real para investimento na capacitação dessas pessoas. Isso é importante, garantir que as pessoas tenham a sua independência financeira, para sustentar não apenas a si, mas a família de uma maneira geral. Então, esse programa é um programa que veio para ficar, que veio para beneficiar a população, é um programa importante, que por isso, defendemos e queremos ampliar no sentido de fazer com que eles possam não mais depender do Bolsa Família, e possam buscar o mercado de trabalho e ter condição de moradia, condição de trabalho, sem necessariamente depender a vida inteira do Bolsa Família. O candidato Nelson Júnior tem 40 segundos. Para fazer o comentário. Ora, o programa Bolsa Família é um programa importante, porque atende as pessoas que naquele momento estão precisando realmente de uma assistência maior por parte do poder público. Porém, o governo brasileiro, infelizmente, os recursos que ele destina ao Bolsa Família são muito menores do que ele utiliza para pagar a dívida pública, por exemplo. Não chega a 5% desses recursos. Nós pensamos o quê? Nós pensamos que é necessário, que é importante o Bolsa Família, mas é necessário encontrar a porta de saída. É preciso da formação profissional, da qualificação, investir em geração de renda. E nós pensamos que essa cooperativa de produção, a partir da qualificação dessas pessoas, é a porta de saída, sim. Queremos o Bolsa Família, mas que essas pessoas cresçam, progridam e avancem. 30 segundos para a tréplica. Nós pensamos também como fundamental a qualificação das pessoas e a interiorização, tanto do ensino fundamental, bem como a interiorização do ensino superior e do ensino técnico, é importante para que as pessoas possam se capacitar. Nós queremos levar mais escolas técnicas ao interior do estado da Paraíba, levar exatamente esses CREIs que estão sendo instalados na cidade de João Pessoa, uma verdadeira rede, que faz com que as mães possam buscar um mercado de trabalho, sabendo que seus filhos estão bem cuidados, estão sendo capacitados e que estão dando condições de que elas voltem a trabalhar e tenham uma vida digna. Ok, vamos sortear mais um jornalista e falar a pergunta. O jornalista é Alex Filho. Ele falar em 30 segundos a pergunta ao candidato, a candidata Leila Fonseca e o senhor logo em seguida, por favor, escolha quem fará o comentário. Eu escolho o candidato Wilson Santiago para comentar. Em 2014, nós temos a inflação batendo no teto e um crescimento pífio que talvez nos leve à recessão no fechamento do ano. Em 2015, uma crise um pouco mais acentuada economicamente falando. Vamos precisar de um senador maratonista para tentar amenizar os sofrimentos da Paraíba junto ao governo federal. A proposta dos candidatos. Um minuto e meio. Com relação ao tema e à pergunta do jornalista Alex Filho, o que eu quero dizer é que eu irei estar lutando para defender a diminuição dessa inflação. Mas, para isso, eu tenho que convocar para minha equipe especialistas técnicos no assunto para debater juntamente com a sociedade e os profissionais envolvidos, competentes, o assunto. Então, precisamos, sim, lutar para diminuir a inflação, porque quem sofre com isso é a população brasileira, é a população paraibana. Ok, então, 40 segundos para o candidato Wilson Santiago fazer o comentário. A preocupação de Alex, ela é importante. Nós estamos em um cenário nacional preocupante, em que o PIB está baixo, portanto, a economia brasileira paralisada, diminuindo. A média nacional dos últimos anos tem diminuído muito e isso preocupa muito o futuro. Nós precisamos avançar com políticas e com ações do governo no sentido de aumentar e de dar oportunidade. Falta no Brasil mais investimentos em obras estruturantes, falta no Brasil mais oportunidade e até valorização da indústria brasileira, da produção brasileira, para que tenhamos mais emprego, mais condições de vida e também... Ok, tempo esgotado. A senhora tem, então, agora, 30 segundos para a tréplica. É. Para gerar emprego e renda, precisamos fortalecer o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Consequentemente, envolver em políticas públicas que realmente incentivem o desenvolvimento do nosso Estado com a instalação de indústrias para gerar mais empregos e rendas. E isso, sim, nós iremos estar defendendo e lutando para que recursos sejam destinados para essa área. Ok. Faremos mais, então, um sorteio convidando o jornalista Walter Santos, que fará em 30 segundos a pergunta ao candidato... Nelson Júnior, escolha, por favor, quem fará o comentário. Bom, eu vou, eu vou, escolho o Wilson Santiago para fazer esse comentário. Nelson, na hipótese de você ser senador eleito, como é que você, do PSOL, vai conviver com um governo que não é da sua base aliada? E o que é que você vai, concretamente, apresentar de proposta em favor do Estado da Paraíba? Muito bem. Apenas o senhor tem que escolher uma outra pessoa, porque o candidato do Santiago já foi escolhido para o comentário. Então, o Lucélio, que está aqui ao lado. Ok? Com muita tranquilidade, Walter Santos. Eleito senador, nós vamos representar, em tese, o Estado da Paraíba no Congresso Nacional, mas, principalmente, o interesse do povo no Congresso Nacional. E o que é que nós pensamos? Nós pensamos que o senador, quando ele está em Brasília, ele não deve pensar no seu interesse pessoal, no interesse do seu partido ou do seu grupo político. Tem que pensar no interesse do seu Estado. E o que nós temos visto aqui, por exemplo, é que nós temos nessa bancada, o senador José Maranhão e o PMDB têm senador em Brasília. Nós temos o Wilson Santiago, que já foi senador. E os dois falam em problemas que o Estado tem, como se eles não tivessem responsabilidade com o que tem aí. O Wilson, você foi senador por um período, Maranhão foi senador, Vitalzinho é senador atualmente, não tem que falar aqui como se nunca tivessem sido. É importante que o povo perceba isso. Nós temos, no momento, um grande debate na Paraíba, onde os senadores chegam colocando aqui os candidatos, principalmente, como se eles fossem a novidade. Ora, se quando foram os senadores, não conseguiram construir uma diferença no Estado da Paraíba, não conseguiram juntar o debate, fazer um debate no Estado da Paraíba, dialogando com os trabalhadores, dialogando com a sociedade para encontrar a melhor saída, como é que hoje se colocam como a novidade nesse debate? Então, Maranhão não pode chegar aqui dizendo, olha, a gente não avançou em tal aspecto, porque faltou isso. O Wilson Santiago não pode dizer, a gente não avançou aqui, porque faltou diálogo com o governo. Não. O PMDB hoje é governo, tem um senador Vitalzinho, que é do partido de Zé Maranhão, o Wilson já foi senador, os dois. Tem compromisso com esse Estado de Coisa que a Paraíba está aí, com esse perfil de senador que nós temos. Nelson Júnior é senador, não. Vai buscar dialogar com o povo da Paraíba, com os interesses dos paraibanos, e vai discutir no Congresso Nacional, tendo isso como foco. Ok. Lucélio Cartacho, candidato. Lucélio Cartacho tem 40 segundos. Eu quero aproveitar esse momento de ser senador da Paraíba, primeiro com a graça de Deus e com o conceito do povo da Paraíba, para trabalhar em benefício dos paraibanos. Fazer com que Brasília possa ser um lugar estratégico, que é na realidade, para trazer projetos estruturantes. Ser um senador da base de Dilma, um senador verdadeiramente da base, que vai lhe ajudar exatamente a fazer com que o país avance cada vez mais. Aqui na Paraíba, quero aceitar o convite do governador Ricardo Coutinho para ajudá-lo a fazer muito mais do que foi feito nesses quatro anos. Porque vou ser um senador parceiro, que vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, se precisar, de madrugada, para fazer com que a Paraíba cresça cada vez mais e avance cada vez mais. Quero minha oportunidade. 30 segundos para a tréplica. No primeiro lugar, eu vou começar dizendo que eu serei um senador da base do povo. Lucélio vai ser um senador da base de Dilma. O que Dilma pedir é o que ele vai fazer. Eu vou ser senador da sua base, do interesse do povo paraibano. Porque é um senador da base do governador e da base do presidente, defendo os interesses dele. Eu quero dialogar com todos os setores da Paraíba, para ir sim, em Brasília, defender aquilo que interessa o povo paraibano. É por isso que eu peço o seu voto para o Nelson Júnior 500, para junto a gente escrever uma nova história. Muito bem, fazendo mais um sorteio, e um jornalista, Josival Pereira, fará a pergunta ao candidato José Maranhão. E o senhor escolha, por favor, para o comentário. Eu quero escolher o Wilson Santiago para comentar. Não pode, teria que ser a candidata Leila. Já comentou? Já comentou se pode ser Leila? Então pergunte o Leila, fazer a dobradinha ali, um perto do outro, um pergunta e o outro responde. A minha pergunta é assim, eu tenho visto o guia eleitoral de vários candidatos, inclusive o de Maranhão, e as propostas são muito elevadas, de resolver os problemas da educação do país, e um senador, efetivamente, pelo que a gente sabe, é difícil fazer isso. Essa minha pergunta é, concretamente, o que é que o senhor vai fazer para poder cumprir... Ok, terminado o tempo, a resposta do candidato José Maranhão. É dirigida a mim? Exatamente. 1,30 para a resposta. Eu acho que não há nenhuma dificuldade em o senador, especialmente o candidato, ter propostas. É evidente que nós temos que trabalhar com os recursos do Orçamento Geral da União, nós temos que trabalhar com as oportunidades. Agora, é verdade que a Paraíba está realmente fora do contexto do desenvolvimento do Nordeste? Basta olhar para a direita e você vai ver que a refinaria de petróleo do Nordeste foi para o Estado de Pernambuco. A indústria automobilística foi para o Estado de Pernambuco. A indústria farmacêutica foi localizada no Estado de Pernambuco. O porto de Suape teve todos os recursos federais para ser implementado. Estes equipamentos de desenvolvimento econômico fizeram falta para a IBA. A ação política do senador e a ação institucional do senador vai dar condições a reivindicar um espaço mais amplo na economia regional e permitir, por exemplo, a geração de emprego, de renda, desenvolvimento econômico do Estado. É importante que o senador tenha também a visão nacional que nós temos tido de que o modelo de educação precisa ser reformulado. Nós temos um modelo de educação ultrapassado, tanto a nível médio como a nível superior. Incondizente com... Ok, tempo encerrado. A candidata Leila Fonseca tem 40 segundos para o comentário. Boa pergunta, Josval Pereira. E eu gostaria, desde já, de convocar os telespectadores para atentar para o guia eleitoral, porque muitos candidatos estão utilizando o guia eleitoral para elaborar propostas que não é função do senador e sim do executivo. A função do senador é legislativo. Então, é elaborar projetos de leis a nível federal que venha beneficiar a população, lutar, defender emendas que sejam destinadas para a educação, para a saúde, para a segurança. Enfim, eu quero alertar isso. Preste atenção nos guias eleitorais. Ok, 30 segundos de tréplica para o candidato José Maranhão. No regime federativo brasileiro, os poderes são iguais, independentes e harmônicos. É evidente que, sem legislativo, o executivo não pode pôr em execução nenhum projeto, porque as verbas, o orçamento são votados no Congresso Nacional. E qualquer candidato tem a obrigação de estar em sintonia com essas oportunidades e fazer valer os interesses do seu Estado. é assim que eu defendo. Ok. Muito bem, então nós vamos para o último, por último, jornalista, que é a jornalista Cláudia Carvalho, e fará a pergunta ao candidato Wilson, o Wilson Santiago, por eliminação, e o candidato ao Senado, José Maranhão, faz o comentário. 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de saber sobre um tema que entrou na pauta dessa campanha recentemente, que é a questão de benefícios especiais pagos aos políticos. Recentemente, se falou muito sobre a pensão vitalícia paga aos ex-governadores. Eu gostaria de saber do candidato Wilson Santiago, se ele acha que isso é justo e se isso é devido. E aí, o comentário também fica com o ex-governador, candidato José Maranhão, também aproveitando para saber se ele recebe essa pensão vitalícia. Ok. Primeiro, eu sou contra esses benefícios. Fui contra e provei, comprovei isso. Fui deputado estadual por dois mandatos e fui o único que não requeri a minha aposentadoria proporcional. Por entender que a minha idade, na época, de pouco mais de 30 anos, não era conveniente e muito menos, não só para mim, muito mais para a sociedade paraibana, você requerer uma aposentadoria. Não requeri, a prova aí está. Outro ponto, o Congresso Nacional, ele funciona no sentido, especificamente, do Senado, de equilibrar as oportunidades para todos. Como o Senado é a casa do equilíbrio, da federação, e nós não podemos aprovar projetos e muito menos se beneficiar de projetos exclusivamente com o intuito de pessoalmente ser contemplado. Então, na prática, eu agi assim, contra esses benefícios, entendendo que todo trabalhador brasileiro, o senador e o deputado é um trabalhador, precisa ter oportunidade, tempo de serviço para a aposentadoria, igual ao que tem os demais trabalhadores brasileiros, respeitando, sim, as classes que pertencem. Mas a questão salarial, a questão de oportunidade, nós não podemos usufruir dessa oportunidade de ser detentor de mandato e aprovar projetos com intuito exclusivo de ser beneficiado diretamente. eu fiz assim, agi assim, a prova está comprovada nos anais e registrada na própria Assembleia. Muito bem, tempo esgotado, 40 segundos para o candidato José Maranhão comentar. Eu gosto de ser claro, eu recebo a pensão a que tem direito como ex-governador do Estado da Paraíba. É claro que quando assumir o mandato de senador, eu terei que renunciar a essa pensão e vou fazê-lo na época oportuna. Não fui eu que votou na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional a lei que instituiu a aposentadoria. É preciso ver os que têm e os que não têm direito de acordo com a lei a receber essa aposentadoria. Eu estou ouvindo o registro de Wilson e naturalmente ele terá consciência... Tempo esgotado, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. A minha prova de tudo isso que estou falando está lá na Assembleia Legislativa do Estado. Basta buscar os registros da Assembleia e ver quem tinha direito na época e quem teve dois mandatos se poderiam se aposentar nesse sistema proporcionalmente. Não requeri, fui o único, digo até, que não requeri daqueles que lá tinham o mandato. não tive a aposentadoria sim porque não requeri, mas eu também não requeri porque entendia que não era oportuno. Ok, o tempo esgotado, o tempo esgotado, senhor. Nós agora, conforme definido em sorteio no início do segundo bloco, a candidata Leila Fonseca do PROS terá um minuto para comentar esse seguinte tema, criminalização da homofobia que foi escolhida pelos nossos internautas. Ok. eu sou a favor da criminalização da homofobia porque, primeiro, como cristã, eu sou a favor da vida e defendo os direitos civis. Hoje mesmo está tendo um movimento lá no Bustamandaré porque é um absurdo você ter discriminação com uma pessoa por opção sexual. todos merecem ser respeitados, merecem ter direito à vida. Lamentavelmente, muitas pessoas sofrem por isso. Tivemos vários casos de pessoas que foram vítimas que, como é que eu posso dizer, que sofreram, inclusive foram mortas por crime de homofobia. então eu sou a favor da criminalização, deve responder e irei estar defendendo no Senado o hábito de direitos. Tempo esgotado e no último bloco nós teremos mais uma rodada de perguntas com temas aí livres entre os candidatos. Daqui a pouco a gente retorna também do Tambaú nas eleições 2014. a gente retorna a gente retorna Mas